Em clima de inverno, a gente começa o Mostra aí hoje. Com mudança de temperatura, mudança do cabelo das famosas. Exatamente. E muito mais. Ai, meu Deus, calma. Entendi aqui. Ó, começando aqui com a Tata Werneck. Essa é a foto do antes dela. Tava mais pro caramelo o cabelo dela, né? Tava mais puxado pro loiro no final, assim, né? Aham. E aí, aqui, ela ficou super loira. Gente, eu amei. Ficou super moderno. Ainda mais com esse olhão preto que ela fez, né? Nessa foto. Ficou bem legal. Eu prefiro mais loira. E você? Eu também, prefiro mais loira. Acho que deu um destaque, iluminou a cara dela, assim, né? Ela mudou o visual por causa da nova novela agora, né? A de coração. Ai, que legal, não sabia. Eu adorei. Nossa, eu amei. Você gostou também? Eu adorei. Ficou super moderna. Claudinha Leite. A próxima. A Claudinha Leite, maravilhosa, deusa. Olha o antes dela. Gente, eu acho essa mulher tão linda. O antes dela também, tava mais loiro, assim. É, um loiro um pouquinho mais amarelado. E aí, ela mudou. Ficou loiríssima, platinada. Ficou muito diferente. Mas isso deve quebrar demais o cabelo, né? Não, quebra muito. É que eu nunca mexi na cor do meu. Muito, amiga. Quando eu era muito loira, assim, meu cabelo... Nossa, ele quebrou inteiro. Sério? Como que você cuidava? Toda semana tinha que estar ou no salão, ou fazendo uma detação power em casa. Porque, assim, quebra mesmo o fio. Ele fica, assim, o último talo do fio. Tipo, qualquer coisinha estoura o fio, sabe? Mas tem que cuidar, né? Mas eu achei maravilhoso. Acho que ficou super... Também gostei muito. Eu amo loira platinada. Ainda mais curtinho, assim, né? Eu amo um loiro, assim, platinado, curtinho. Eu acho que fica lindo. Tá super na moda. E essa franja dela é diferente. Gostei muito. Claudinha, arrasou. Arrasou. A próxima é a Kristen. A Bella. Ela é sempre conhecida como Bella, né? Como Bella. Do Crepúsculo. Eu juro que eu acho ela maravilhosa. Eu também. Eu acho ela muito linda. Tem muita gente que fala, ela tem muita cara de sensual, assim. Sempre a mesma cara em todos os filmes e tal. Mas eu acho ela linda demais. Eu acho ela uma boneca. Ótima atriz. Só que eu acho que ela se enfeiou um pouquinho, né? É isso que eu ia falar, amiga. Eu não gostei dela loira platinada, não. Prefiro ela morena. Um dos meus medos de ficar loira é isso, sabia? Tipo, de olhar e falar, nossa, acho que era melhor eu ter ficado morena. Mas é isso que as pessoas têm que saber. Às vezes elas veem uma loira e falam, nossa, quero esse cabelo. E a pessoa não tem o cabelo próprio pra ficar loira. Tipo, você quiser ficar loira platinada, você sabe que não dá, assim, sabe? Sim, exatamente. Primeiro que o seu tom não vai chegar, vai demorar muito, pode estourar todo o seu cabelo. E o meu fundo é bem escuro mesmo. Tipo, eu sou morena morena, não é loira escuro. Então eu acho que é mais difícil. E aqui temos a Fê Pazleme Musa. Ela já estava com o cabelo mais curtinho aqui, né? Aham. Mas agora ela cortou radical, né? Olha só como ficou agora. Bem em cima do ombro, né? Eu gosto muito desse corte, amiga. Eu também, gosto muito. Esse corte que você está pensando em fazer? Um pouquinho maior. Então, gente, eu estou querendo cortar meu cabelo aqui, assim. Você sabe que eu sempre tive cabelão, né, amiga? Mas me deu a louca ano passado, cortei. Foi um choque, assim. A gente pode fazer uma votação, hein, amiga? Eu acho. Quem acha que a Carol corta o cabelo, quem acha que a Carol não corta o cabelo. Vamos ver a próxima aqui, que é a Selena, maravilhosa. Musa. Musa, deusa. Gente, eu acho essa mulher muito linda. Eu também. Só que eu já não gostei dela, assim, com esse cabelo novo, gente. Nem eu. Prefiro a Selena morena. Não sei se é porque está muito ondulado o cabelo dela nessa foto. Não que ela ficou feia, porque ela não fica feia nunca, mas eu prefiro o cabelo dela antes. Também. Não gostei muito assim, não. A próxima é a Taylor. Nossa, babo nessa mulher. Jura? E agora ela está super platinada, inclusive na sobrancelha. Mas e aí, você gostou, amiga? Eu não gostei, amiga. Também não. Eu acho que eu não gostei, foi do corte, sabia? Não foi da cor do cabelo. A cor do cabelo eu gosto, gosto muito. Não gostei, foi desse corte de cabelo. Essa franjinha, com esse curto demais, assim. Está com muita cara de podrinho, né? Eu não gostei muito. Também não gostei muito, não. E aproveitando o assunto de loiras platinadas, a Sofia Abraão cortou super... Olha só. O cabelo. Esse é o antes. Esse é o antes. Que ela já estava platinada e eu não gostava muito. Aham. Eu não gostava, achei que quando ela fez esse cabelo, ficou... Envelheceu muito ela. Eu não achei que combinou, sabe? É que ela já é bem branquinha, né? Olha agora. Ela está muito gata nessa foto. Ela está muito deusa. Gente, eu gostei. Tipo, se eu cortasse o meu cabelo nesse tamanho e pintasse dessa cor, eu ia ficar... Por isso que eu falo, é de pessoa para pessoa, né? Tem que ver se combina. Não adianta você falar assim, nossa, tipo, ver a Candice lá, maravilhosa, no Victoria's Secret Fashion Show, você fala, nossa, quero aquele cabelo. E você não combina com ele, não adianta. Corajosa ela, hein? Corajosa. Sabia quando ela postou essa foto? Ela foi bombardeada de comentários ruins. Você falou, nossa, parece um menino, não sei o quê. Várias coisas. Que absurdo, né? As pessoas, hoje em dia, ainda terem esse preconceito. Falando em raspar o cabelo, você viu que a Isabela Santoni também raspou? Eu vi. Esse aqui é o antes, que ela já estava com o cabelo bem curtinho. Eu lembro. Inclusive, eu fui fuçar o Instagram dela, ela com o cabelão era maravilhosa. Não que ela esteja feia agora, mas eu gostava dela muito com o cabelo comprido. Mas mesmo assim, ela fica deusa. Deusa, ela é linda de qualquer jeito. Eu acho que se eu fosse fazer um papel, eu tivesse que raspar o cabelo, super rasparia, sabia? É, porque cabelo que ainda não é apego para a gente, né? Tipo, cortar a gente já fica meio assim. Mulher tem essa coisa com cabelo, né? Nossa, eu estou com um cabelo que não está mais ou menos assim, eu já... Ai, vou lavar. Vou lavar? Vou arrumar? É, é ótimo. Às vezes você está com o cabelo meio estranho, você já fala, não, estou horrível. Mas eu gostei muito dela com o cabelo curtinho. Uma boneca com cabelo curto, sem cabelo curto. Linda. E vocês, é de casa? O que vocês estão achando dessas mudanças? Vocês estão com vontade de mudar também? Me ajudem na minha escolha. Corta ou não o cabelo? O que vocês acham? Amiga, eu sou a favor, viu? Eu gosto dessas mudanças. Inclusive, por isso que eu estava pensando em cortar de novo o meu cabelo. Mas eu estou meio assim. É difícil quando é com a gente, né? A gente fala, não, tem que mudar, não sei o que. Mas quando a gente vai fazer, a gente pensa dez vezes. E não sei, o que vocês acham? Que a Carol corta ou não corta o cabelo? Eu acho que ela é deusa de qualquer jeito. Não fica careca, amiga. Você fica linda. Você vai ficar linda até assim. Acho que eu vou raspar só aqui, assim. Um beijo, gente. Não esquece de se inscrever no canal, deixe aí nos comentários. E até a próxima. E até a próxima.